Vem cá menina Oi minha gente Oi minha gente Levanta amigo Oi bebê Oi bebê Foi o que foi o que Cadê mostra o dedo Mostra o dedo Anel de compromisso. Ai, que lindo. Amei. Quando eu tiver o namorado, tu vai treinar ele a fazer isso também? Obrigada. Ganhou o anel de compromisso e eu ganhei isso aqui, ó. Ó o tamanho da vela. Jogaram feito isso pra mim. Eles disseram que eu só vou namorar quando isso aqui coisar. Eu não admito isso não, pô. Admito não, manha. Admito de jeito nenhum. Eu e tu. Se eu ser normal, namorada, que é um ano, você vai terminar. Ô, Natal, tá filmando. Vai, vai. Estão filmando essas janelas daqui, meus amores, que eu recebi. Tiraram o mundo com a minha cara e me chamaram de encalhar de mim. Se daqui é um ano, eu não arrumar o namorado, eles vão me ajudar. Todos eles vão terminar o namoro. Tá repreendido, Miréla. Eu não tenho. Tu não. Gente, eu tô vendo um monte de gente mandando mensagem pra mim, com pena de mim. Mas é uma brincadeira isso, viu, minha gente? Tipo, eu não tô desesperada não, tá? Nada a ver. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tô não. Não tô. Eu fico brincando com vocês porque eu sei que vocês se divertem. Eu acho isso engraçado. E muita gente se identifica. Eu não quero, porque eu não quero, bebê. Entendeu? Porque eu não quero. Porque se eu quisesse, assim, olha, vários na minha porta. Ajuda. Namorado chove. Namorado chove. Namorado chove. Chove sim. Não soltou o peito no final do xixi, não? Tu promete. Ela soltou o peito sim. Amiga, eu quero um pedido de namoro igual o seu. Assim que eu terminar de fazer o meu cocô, a pessoa tá ali ajoelhada me pedindo de namoro, viu? Eu tava sem cocô não, amiga. Tava assim, amiga, que a catinga subiu. Tava ou não tava, amigo? Sim, não sei. Eu tava não. Esse cocô, a catinga foi na... Eu só tô passando aqui pra avisar, né, que agora eu tô namorando. Infelizmente, vocês estão solteiros, né, gente? Infelizmente... Cadê tem um anel? Vem cá, por favor, bota a mão aqui. Era bom que ficasse o do preto. Tá repreendido? Enferrujado. Todo cinzeiro. Sai, sai do dentro do dentro. Todo cinzeiro. Enferrujado. Todo mal, menino. Sai. Sai, tá repreendido. Era bom que enferrujasse. O enferrujasse o quê? O anel. Ela tá aqui agora, botando o colírio no olho do menino, porque foi estourar a película. Olha aqui, ó. Ela foi estourar a película, ele foi estourar a película, a película caiu, entrou o vidro no olho dele. Não é assim, estourando. Aparecendo que Deus pega nas coisas. Aqui aparecendo num espelho, ó. Olha como eu tô linda. Eu num espelho. Eu ligo na torneira, olha. Vocês já beberam água hoje, gente? O PIS mostrou minha aliança, mas voltando no assunto. Bebão, água, tá? Ai, gente, olha aí, eu lavando a mão, olha. Olha. Já lavaram a mão hoje, gente. Olha. A coceira é tão grande no olho. Olha pra que meu olho coçando. Meu Deus, olha. Tá coçando meu olho. Vixe. Eu nunca mostrei, né, aqui no store. Eu abri na geladeira, eu abri na geladeira, olha. Olha, vou pegar refrigerante. Olha eu pegando refrigerante. Olha. Pegando refrigerante. Tu pediu papel higiênico, foi mal. Olha aqui o papel higiênico. Tem papel higiênico aqui. Não, mas olha aqui o papel higiênico. Toma. Não, toma um papel higiênico. Eu não quero não, aqui já tem. Olha. Olha, me dá o papel. Olha aí, que papel higiênico lindo. Gente, o que você acha de eu fazer um suquinho de laranja, hein, gente? Olha uma laranjinha. O que vocês acham? Falando com meu irmão, né? Não, irmão. Aperta a minha mão. Mal nem falei contigo. Não, mãe. Tu falou comigo sim, olha. Eu falando com meu irmão. Não, irmão. Coisa linda. Eu comi. Olha, meu cabelo tá tão brilhoso, olha. E cabelo lindo, Milton, olha. Sai, meu nome de Jesus e quer tirar uma onda, né? Olha, mim, dê pra mim. Sai, Mirela. Fota uma, vai. Vamos. Eu vou também, que as três são nenhuma. Cadê tua mão? Cadê tua mão? Não, tu sai. Sai. Sai, vai, vai, sai. Vamos lá. O minha, por favor, deixa eu ir. Não, tu sai. Tu não tem aliança, não. Tu é encalhada. Sai, Mirela. Sai, tu não tem aliança, não. Pega na toalha pra eu tomar banho. Olha, pega na toalha de varal. Pra eu tomar banho. Vamos tomar banho, minha gente. Mi, tudo bom? Dá licença, meu amor. Vai enferrujar todo dia. Ô, Mi, tá repreendido, véi. Olha, deseja as coisas boas pros teus amigos, vice-menina. Para, Mira.